A Polícia Rodoviária Federal recuperou na noite de ontem um veículo com registro de roubo há quase um ano em Uberaba, Minas Gerais. Após as denúncias, a Polícia Rodoviária Federal estava no interior da cidade e averiguou um suposto veículo em atitude suspeita. Diante disso, durante a fiscalização ao veículo de cor preta, foi constatado que se tratava de um automóvel com registro de roubo. A equipe da Polícia Rodoviária Federal, junto com os agentes, procederam à ocorrência, identificando inclusive o autor do crime, que não teve nome e idades divulgadas. Os agentes se informaram que o veículo havia sido roubado ainda no mês de janeiro deste ano, em Uberaba, Minas Gerais. Diante das informações obtidas, foi constatado a princípio uma ocorrência de receptação. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para as medidas legais cabíveis. O envolvido no crime está à disposição da Justiça.